Música Cabou a dor Cabou a dor Olha, Lassado Vai, Chico Tô lá, troia, troia E aquele Hilux passando? Você viu o Hilux? Hilux, nossa senhora! Lembra você da gaiola também, né? Acelera, meu filho! Ah, brincou, brincou! Brincou! Brincou que passear ali, ué? Levinho demais, né? O que foi, a trola? Ficou no freio. Ficou no freio. Tirou o pé, já é, né? Você vai até comprar outro pra ser, não, César? Você vai até comprar outro pra ser, não? É, é ruim demais, velho! Ah, sem fogo, ué, ué, tudo bem! É um instrumento agora, velho! É uma linguagem. Vamos ver a estrela, vai! Vai! E daí eu vou lá. Aqui, ó! Tá difícil, né? Não, não cai eu vou lá, ó! É! É! Uma jogada! Ei! Tira um pouquinho de baixo do lado! Tira o pé do freio, chão! Esquece que tem isso! Ei! Ei! Uma terceira reduzida e cunha aí que vem! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Tira aqui, ó! Tira o morunduço aqui, ó! Ah, é o morunduço! Ah! Ah, acelerou! O Dijão garrou duas vezes, atolou duas vezes! Alessandro tirou no jime! Você é burro! Só pra perguntar pro pessoal! Tão ouvido! Aí o jime dele puxou! Garrou, atolou! Passou fácil demais aqui! Aqui, passou! Poxa! 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 Olha o buraco abrindo! Tira a foto do buraco abrindo! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tá com Deus, Zé! Bom te ver! Deixa aí! Um abraço! Tem essa feira e feriado, nós estamos juntos! Quem, Sérgio? Quem é catarça? Valeu, ó! Quem é catarça? Tá nascendo cabelo! Serrapou? Não, caiu o produto aqui! Aí o cabelo caiu! Vai tomar um tratamento? Aí tá nascendo, eu estou fazendo! Tá nascendo! Vê que você vai ligar pra você, ó! Eu vou demais! De vez em quando eu passo ali! Mas tem que ligar a tomar um café? Vai tomar um café lá? O salão? Eu passei lá, dei um abraço à mão!